Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, depois de muito tempo, né, fora do ar, eu trouxe essa novidade aqui pra vocês. Olha só que gracinha. Porta pano de prato pra gente tá pondo no fogão, né? Você vai lá, ó, bota na porta do seu forno. Deixa eu abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Ó, tá rápido, muito fácil de fazer. Vocês vão usar aí sobras de linha. Vai fazer aí a combinação de cores que vocês quiserem, tá? E aí, ó, tá? Vamos aí a lista de materiais pra gente tá fazendo esse porta pano de prato de fogão. Então, meninas, vamos lá à lista de materiais do nosso porta pano de prato de fogão. Na primeira coisa, ó, vocês podem estar usando sobras de linha, tá? Eu aqui vou fazendo um tom de rosa, com um rosa mais encarnadinho e branco. Uma argola plástica de mais ou menos sete centímetros e meio, tá? De diâmetro. A nossa agulha é um ponto setenta e cinco. Uma tesoura. Tá? Eu aqui, ó, tô usando, tá? Eu vou dar como opção pra vocês esses botões trabalhadinhos. Olha só que gracinha, ó. Borboleta, estrela, coração, florzinha, tá? Joaninha. Então, aí, vocês usem aí como pra prender o botão que vocês fizeram. Até o botão simples mesmo, tá? A pérola, uma pérolazinha pra gente tá fazendo o miolinho, tá? Dessa flor de crochê também que eu vou ensinar a vocês, tá? Pra gente tá aplicando. Duas folhinhas, tá? E a cola, pra gente tá colando esses apliques, tá? Então, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos, né, forrar tá? No caso, fazer um crochê todo em volta dessa argola. Vamos prender a nossa linha, tá? E vamos, tá? Tá fazendo, tá? Todo esse caseadinho aqui em volta da argola, tá? Fazendo toda a volta. Vamos esconder essa ponta de linha, depois a gente dá um arrematezinho, pra dar um acabamento bonitinho, tá? E vamos fazendo isso até a gente fechar toda a argola. Então, meninas, cercamos todos. Vamos fechar aqui, ó, no início, com um ponto baixíssimo, tá? Vamos subir três correntinhas, que vai contabilizar como um ponto alto. E vamos fazer aqui, ó, um ponto alto em cada ponto de base. Vamos fazer, no total, 18 pontos altos, tá? Eu aqui tenho três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Vamos conferir, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. Vamos subir três correntinhas, pra virar, vamos virar o trabalho. E vamos fazer novamente, os dezoito, tá? Vocês vão fazer isso, por quatorze carreiras, tá? Daqui a pouco eu tô de volta, vocês vão repetindo esse processo aí, por quatorze carreiras. Então, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreiras. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a casinha, tá? Pra gente tá fechando o nosso porta-ponto de prato de fogão. Então, o que que a gente vai fazer? Subir três correntinhas, vamos virar, vamos fazer, oito pontos altos, tá? Já tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dois, quatro, seis, oito. Vamos fazer duas correntinhas, vamos pular dois pontos, tá? Ó, vou pular dois pontos de espaço. No próximo, eu faço mais oito pontos altos. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Oito. Aí, aqui, a gente já arremata a nossa linha. A gente arremata. Já tá pronta a primeira parte, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamentozinho de volta. Então, meninos, agora, vamos fazer o nosso piquinho de volta, o nosso acabamento. Então, a gente vai fazer com uma outra cor, né? Eu tô aqui usando um rosa bem mais escuro, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos prender a linha, tá? Qualquer ponto, eu vou prender aqui, ó, bem no iniciozinho, tá? E o que que a gente vai fazer? Em volta, aqui, tá? Na altura, tá? O nosso porta-pantil, a gente vai cercar todo ele aqui, todo em ponto baixo, tá? Já vai escondendo aqui essa linha, tá? Vamos botar aqui, ó, nesse espaço, um ponto baixo. No outro, mais outro ponto baixo. Então, em cada ponto, de cada carreira, vamos botar dois pontos baixos, tá? Vão fazendo isso até chegar aqui, daqui a pouco eu tô de volta. Então, meninos, ó, tá vendo, ó? Dois pontos altos. Aí, chegando aqui, ó, pra gente virar, eu fiz dois pontos altos aqui, vou botar uma correntinha, tá? Viro mais dois pontos altos aqui. Ô, desculpa, dois pontos baixos. A gente fazer o cantinho. E, vamos fazendo isso, por toda a volta, tá? Até a gente chegar nesse ponto aqui. E aí, aqui, a gente já vai fazer um outro biquinho. Vamos fazer um biquinho aqui, para dar um charme diferencial, tá? Então, vamos caminhando com ponto baixo, em cada ponto de base. Depois, eu vou deixar na descrição do vídeo, o número dessa linha que eu tô usando aqui, dessas cores, tá? Se vocês fizerem fazer igual, aí vocês vão pelo número da linha. Da linha. Então, vamos fazendo. Ponto baixo sobre cada ponto baixo. Uma correntinha. Então, meninas, chegando aqui, ó, no último ponto, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui, ó. Aqui. Tá? E vamos fazer agora o nosso biquinho. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui, nesse mesmo espaço, eu vou botar dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Vamos pular dois pontos de base de espaço. Vamos prender com ponto baixo no próximo. Três correntinhas. Dois pontos altos no mesmo espaço. Dois. Pula dois pontos de base. No próximo. Então, ele vai ficando dessa forma. Três correntinhas. O mesmo espaço. Dois pontos altos. Pula dois pontos de base. No próximo. Tá? Nós vamos fazer em toda a volta, até a gente atingir aqui esse ponto. E daqui a pouco eu tô de volta. Então, meninas, cheguei aqui, ó. Mostrar a vocês agora pra gente fechar. Então, nosso último pontinho. De três correntinhas, dois pontos altos no mesmo espaço. E aí, nós vamos finalizar aqui, ó. Junto com esse ponto. Tá? O primeiro ponto aqui que a gente iniciou a carreira. Então, nós vamos fechar com um... Vamos fazer um ponto baixo. Aqui, pra ficar tudo igualzinho. E vamos finalizar aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Tá? Vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos arrematar essa linha. Vamos arrematar. E agora a gente vai fazer o último acabamentozinho. Pra dar o tchan. Pra dar aquele visual no nosso porta-pano de prato de fogão. Agora eu vou vir com a linha branca. Tá? Com o meu fio branco. E agora a gente vai trabalhar tudo em ponto baixo. Tá? Vou esconder essa linha aqui. Daqui a pouco eu tô de volta. Então, vamos lá, meninas. Pro nosso... Acabamento final aqui. Eu vou prender aqui, ó. Vem aqui. Tá? Tendo pra ver? Vamos prender o nosso fio branco. Uma correntinha. E vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira de base. Vamos escondendo essa linhazinha branca. Tá? Ó. Um ponto baixo sobre cada ponto da carreira de base. E vamos caminhando. Tá? Isso só pra dar mais um contraste. Tá? Porque se vocês quiserem finalizar dessa forma, também pode. Tá? Isso aqui é só pra dar mais um charme. E vamos cercando. Depois, meninas, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O número das linhas aqui, que eu utilizei, tá? O número, pra vocês estarem colocando aí, fazendo de vocês, usando a mesma cor. E vamos caminhando. Por todo, porta, pano de prato. Como é que tá ficando? Tá aí, meninas. Fiz o ponto baixo. Tá vendo? Em branco. Eu quero mostrar agora como é que eu vou fazer aqui com vocês. Aqui, nesse arco de três correntinhas, tá vendo? Nós vamos colocar três pontos altos aqui. Pô, desculpa. Três pontos baixos. Dois, três. Tá? Nesse intervalo aqui, ó. Nós vamos colocar um ponto baixo. No próximo arco de três correntinhas, Três pontos baixos. Um espaço. Aqui, um ponto baixo. Ó. Ele vai ficando assim. Tá? E nós vamos fazendo, ó. Vamos fazer por toda... Na volta. Tá? Isso aqui é só pra dar mais um diferencial. Como é que ele tá ficando? Tá? Tá? E vamos fazendo... Por toda... Por toda... A volta. Um... Dois... Três... Então, meninas. Finalizei aqui, ó. Fazer o último pontinho. Tá? Vamos arrematar aqui, ó. Fechar com ponto baixíssimo. Logo no início. Cortar na linha. Tá? E, ó. Que gracinha que ficou. Agora, a gente vai partir pros acabamentos. Tá? Daqui a pouco eu tô de volta. Então, meninas. Agora, nós vamos pregar o nosso botão. O que que vocês vão fazer? Ó. Isso aqui é o nosso direito. Tá vendo? Vocês vão virar. Tá? Dessa forma. Ó. O biquinho ficar todo bonitinho pelo direito. Porque aqui, ó. Vai ficar todo assim. Tá? E a gente vai pregar o nosso botãozinho. Aqui eu vou pegar um borboletinha azul. E a gente vai prender, deixando essa carreira aqui, ó. De ponto alto. A gente vai prender aqui. Na próxima. Tá? Então, nós vamos centralizar bem. Vou botar bem no meio. Dois, quatro, seis, oito. Dois, quatro, seis, oito. Tá vendo? Aqui é o meio. Ó. Pulei uma carreira. Aqui é o meu meio. Então, eu vou pegar uma agulha. Pra gente tá prendendo esse botão aqui, ó. Tá? Vou prender aqui, ó. O nosso botãozinho. O nosso botão já tá aqui, no lugar. Certo? Vocês fecham bonitinho. Vendeu? Tá lá. Tá bom? A gente vai botar, aplicar nossas flores. Nossa flor, nossa folhinha. Eu vou ensinar a vocês agora como é que a gente vai fazer essa florzinha. Tá? Pra gente dar uma finalizada. Então, vamos lá fazer a nossa florzinha. Então, vamos lá fazer a nossa florzinha. Você pode estar pegando o fio aqui. Vamos fazer o miolinho. Você pode fazer ela toda de uma cor só. Né? Como você pode fazer o miolo de uma cor. E as pétalas de outra. Vamos fazer um anelzinho mágico. E vamos colocar aqui dentro. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar doze pontos baixos. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Vou dar uma puxadinha. Doze. Vamos colocar aqui e fechar. Nesse primeiro ponto baixo. Fechar com ponto baixíssimo. Tá? Vamos arrematar a linha. Esse aqui é o nosso miolinho. Tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer as pétalas. Pegar o branco. Então, aqui no início. Tá? Desse primeiro ponto baixo. Nós vamos subir. Já prendendo essa linha. Vamos subir três correntinhas. Um, dois, três. Vamos fazer. Vamos fazer. Três pontos altos. Duplo. Tá? Nesse mesmo. Desculpa. No próximo ponto baixo. No próximo, vocês vão colocar três pontos altos duplo. Dois. Três. Vamos fazer três correntinhas. No próximo ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo. Tá? E isso, caminhando já com a... Escondendo a nossa linha. Vamos lá. De novo. Três correntinhas. Uma, duas, três. No próximo ponto baixo. Três pontos altos duplo. Três correntinhas. No próximo ponto baixo. Um ponto baixo. Ó. Tá? A gente já tá com duas pétalas. Então, vocês podem fazer uma florzinha com seis pétalas, como eu fiz aqui. Ou com cinco. Tá? Mas essa quantidade que eu dei a vocês é pra fazer uma com seis. Com cinco, vocês vão colocar, no caso, dez pontos altos. Dez pontos baixos. Três pontos altos duplo. Três pontos altos. Três correntinhas... Três... 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 Prost três correntinhas e aí a gente vai finalizar bem aqui ó tá fazer um ponto baixo bem aqui no pé e vamos encerrar aqui ó um ponto baixíssimo aí o que a gente vai fazer agora a gente vai fechar mais esse miolinho pegar aqui a linha ó chá bem tá para o nosso miolinho ficar bem fechadinho tá agora eu vou esconder aqui essas linhas tá minhas costas puta que pariu a câmera deu um ih então meninas já fizemos a nossa florzinha tá agora eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz as minhas folhas tá então vamos fazer cinco correntinhas dois três quatro cinco vamos fechar com um ponto baixíssimo lá fazer um anel tá fechamos então vamos fazer duas correntinhas fazer dentro desse anel aqui seis pontos altos um dois três quatro cinco seis tá nós não vamos contabilizar essas duas correntinhas que eu subi tá então fizemos seis pontos 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 altos vamos fazer agora um ponto alto duplo e em cima desse ponto alto vamos fazer um picô com três correntinhas agora vamos fazer o outro lado repetindo um ponto alto duplo um e seis pontos altos pontos altos do outro lado dois três 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 quatro quatro cinco e seis tá vendo e agora a gente vai fazer mais duas correntinhas e vamos fechar aqui no início das duas correntinhas ali bem na bem no alto vamos fechar com um ponto baixíssimo e aí a gente arremata a nossa linha já tá pronta a nossa folha agora vamos a as aplicações das nossas florzinhas vamos lá já coloquei aqui ó minha pérola zinha tá meu miolinho então agora a gente vai abrir né pra facilitar a gente tá colocando a aplicando a nossa florzinha tá então pelo lado aqui ó por esse lado que nós estamos ó aqui tá o botão a gente vai virar e a gente vai colocar a nossa folha nossa flor mais ou menos por aqui assim ó pulando uma carreirinha também aqui tá o a casinha do botão a casinha do botão vamos pular uma carreira e vamos prender a nossa flor aqui vamos pegar a nossa cola vamos caprichar aqui e vamos posicioná-la bem no meizinho ó dessa forma uma coisa com a nossa folha eu não prendo ela toda só uma partezinha levanta aqui ó a pétala põe aqui de baixo viradinha pra cima pegar a outra cola só aqui embaixo levantar as outras duas do outro lado posicionar tá ó e aí tá pronto espera secar bonitinho e já tá pronto o nosso porta pano de prato pra gente pôr no fogão tá ó então é isso vou trazer vou mostrar pra vocês outras opções de cores tá que eu fiz ó fiz em tom de verde tá um tom de verde ó branco um vermelhinho mesclado amarelinho azul um outro tom de amarelo tá então meninas é isso espero que vocês tenham gostado tá a variedade de cores vocês podem estar usando aí ó tá aproveitando sobra de linha é isso se inscrevam no canal tá dê um like compartilhem tá com suas amigas e até o próximo vídeo beijo tchau 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 Obrigado.